Olá, meu nome é Fernando Santini, eu sou ecologista do Hospital Cirolibianês e eu estou aqui para aproveitar o Dia Nacional de Combate ao Cigarro, de Combate ao Tabagismo e o Mês de Conscientização sobre Câncer de Pulmão, para falar que o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo e 90% dessas doenças estão relacionadas ao tabagismo, ao cigarro. Então parar de fumar de longe é a medida mais eficaz na prevenção dessa doença tão grave. Mas vale aqui a oportunidade de fazer um alerta em relação aos novos dispositivos que estão muito falados, que é o de cigarro eletrônico. Tem outros nomes como e-cigarette, vaporizadores ou vapors, que a Associação Médico-Brasileira, numa medida muito importante, reiterou a posição do Ministério da Saúde em proibir a comercialização e a disponibilização desses dispositivos, que são o cigarro eletrônico. Eles são dispositivos que são vendidos como uma alternativa ao tratamento do tabagismo para ajudar o paciente a parar de fumar, só que várias ressalvas têm que ser feitas. A eficácia e a segurança desse dispositivo ainda é muito questionada, não tem estudos grandes que comprovam a eficácia para a cessação do tabagismo. E, na verdade, é uma vaporização de um líquido que contém a própria nicotina e diversos outros compostos químicos. Então, ele tem um potencial de adição. A gente fica preocupado, a comunidade médica fica preocupada como um todo, porque grande interesse por parte desses cigarros eletrônicos e outros dispositivos vem de pessoas que nunca fumaram. Então, começar a fumar, começar a usar um dispositivo como esse, pode ser só um gatilho inicial para essa pessoa ser um grande tabagista e começar a fumar até o cigarro convencional. Então, o recado, principalmente, é parar de fumar, explicar para aquela pessoa que você conhece que o tabagismo faz mal, é prejudicial à saúde, não começar a fumar em um alerta muito grande contra os novos dispositivos como o cigarro eletrônico. Muito obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto